Dona Rosália tem dificuldades para andar e sofre quando precisa ir ao médico. O acesso ao APS do bairro Santa Cecília é complicado. Para subir aquela escada ali eu não aguento. Então eu vou subir, beirando aquela cerquinha ali, ó, que é beiradinha ali, da grade, segurando até chegar lá em cima. Então, o PZ, falta ali o quê? Um corrimão. As pessoas, porque não é só eu, né? Muita gente que vem aí e não aguenta subir ali. Tem que subir quase carregado. A placa na fachada da unidade de atendimento primário explica que a reforma do prédio começou em outubro do ano passado e terminou em julho de 2014. Mas uma olhada rápida mostra que isso não é verdade. As paredes não recebem pintura há um bom tempo e as marcas de umidade estão do lado de fora e dentro também. Carlos é conselheiro regional de saúde e líder comunitário e acompanha a questão da reforma. A nossa situação aqui, ela está tão precária, porque a gente já vem pedindo isso há mais de cinco anos, essa reforma, em virtude do atendimento do pessoal que chega aqui pela manhã, que quando está chovendo é obrigado a ficar na chuva, né? A própria condição de trabalho dos funcionários, em virtude de falta de remédio, em virtude de falta de estrutura para eles trabalharem. O médico tem que entrar no consultório do outro médico para poder fazer o uso do banheiro. A entrada da nossa equipe não foi autorizada aqui na unidade, então nós não temos como mostrar essa situação que está lá dentro. Mas você fez algumas fotos, algumas imagens. O que você registrou que você considerou mais grave lá dentro? Olha, a mais grave para mim foi as infiltrações que tem dentro dos consultórios, né? A própria sala de espera, né? Que a gente observa que ela está, assim, totalmente desapropiada para aquele paciente que já chega ali, já debilitado, precisando de conforto, principalmente. E se uma vez a gente já tem essa verba, porque eu estava no Conselho Municipal de Saúde nessa época, quando foi autorizado essa verba pelo governo federal, e ela se encontra na secretaria. O porquê da burocracia é de não fazer. Já há um ano, né? Já passou o nosso prazo. Então, eu acho que o nosso prazo hoje é prioridade. Então, eu acho que o nosso prazo hoje é prioridade.